Item 8, processo RT8.5153.15.2013.61. Recurso administrativo interposto pela Transmissora de Energia Sul Brasil Limitada em face de decisão de executar a garantia de fiel cumprimento referente ao contrato de concessão nº 1 de 2011, Anel, correspondente ao lote A do leilão de transmissão nº 8 de 2010. Diretor relator, doutor José Jurosa. Eu queria fazer uma retificação aqui. Com relação à resolução que será alterada no item anterior, não será a resolução 606, e sim a 337-2008. Só para que é ficar registrado. Item 5. Item 5, né? Item 5, né? Da negócio lá da Conair, né? Exatamente, é. Qual que é a resolução? Então, ao invés da 606-2014, será a resolução 337-2008. Eu vou fazer essa alteração no voto. Tá, então, só uma referência da que será alterada, ao invés da 606, será 300... 300 e... 300 e... 300 e... 300 e 37. 300 e 37. Ok. Eita, retificação, agora vamos descansar o doutor Reis e passar para o doutor Jurosa, né? Até o fim. A transmissora de energia Sub-Brasil venceu a licitação do lote A, no edital de transmissão 2008, número 8-2010, e após aportar garantia de fio ao cumprimento, por meio de uma apósia de seguro emitida pela Austral Seguradora, no valor de 15 milhões, celebrou com o anel o contrato de concessão 01-2011. E conforme a quinta subcláusula da cláusula segunda do referido contrato, as instalações deveriam entrar em operação comercial no prazo de 24 meses, contados a partir da data de assinatura, ou seja, 27 de julho de 2013. Como as obras não entraram em operação na data prevista, a SCT encaminhou, em 28 de agosto de 2013, comunicação da expectativa de sinistro, tanto para a TESB como para a Austral Seguradora. Na ocasião, foi concedida à TESB o prazo de 10 dias para se manifestar. Não tendo recebido manifestação da transmissora, no referido prazo, a SCT requereu a seguradora, em 17 de setembro, a execução da Polissegura. Em 20 de setembro de 2013, a transmissora protocolou sua manifestação, alegando, entre outras, a dificuldade de enfrentar na obtenção de licenças de instalações junto aos órgãos municipais, estadual e federal. Em 3 de outubro de 2013, a SCT emitiu nota técnica nº 2.293, de 13, por meio do qual concluiu, entre outras coisas, de encaminhar o ofício à seguradora, reclamando o pagamento do valor de R$ 15 milhões. Na mesma data, a SCT encaminhou a notificação à TESB, salientando o seu direito de apresentar recurso administrativo nos termos do artigo 59 da Lei nº 9784, de 99. Em 4 de novembro de 2013, a SCT, mediante de despacho 3.713, decidiu conhecer a manifestação prévia apresentada pela TESB e por proceder à execução da garantia de fiel cumprimento. Em 26 de novembro de 2013, a Austral Seguradora protocolou o correspondente por meio da qual solicitou cópia da notificação enviada ao tomador, indicando os itens do contrato principal não cumpridos, e a cópia da resposta do tomador com a justificativa ao descumprimento das obrigações. Em 28 de novembro de 2013, a TESB apresentou o recorde administrativo com decisão de executar a garantia. E no dia 2 de janeiro de 2013, a Austral Seguradora protocolou nova correspondência, externando seu entendimento de que, como a TESB apresentou o justificativo quanto ao atraso da operação, o sinistro não merece prosperar, já que não foi esgotado o nome de direito à defesa e o contraditório assegurado à transmissora. A SCT, após receber manifestação da Procuradoria Geral a respeito da contagem de prazo para intervenção do recurso, emitiu nota técnico número 19 de 14, por meio da qual concluiu não haver razão para rever a decisão anteriormente proferida. Assim, por meio do despacho 490 de fevereiro de 14, a SCT decidiu reconhecer o recurso apresentado pela TESB no mérito negado de provimento. Em seguida, remeteu aos autos para a deliberação da diretoria. Na sessão de sorteio público ordinário número 12, realizada em 24 de março de 14, o assunto foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria foi consultada em relação a esse processo em quanto a tópicos processuais e argumentações levantadas em correspondências. Essas análises foram feitas no parecer 10 de 2014, respondendo algumas dúvidas suscitadas pela SCT. Duas delas dizem respeito à contagem de prazo, prevalência da resolução 273 da ANEL em face da lei 9784. Nossa avaliação é que não é exatamente uma questão de prevalência, mas o fato é que em se tratando de intimação para a prática de um ato por parte do agente, ainda que ocorra a publicação no diário oficial, a contagem do prazo conta da intimação pessoal e aqui a intimação era para a apresentação de defesa prévia. Então a nossa avaliação é que a contagem processual conta do dia seguinte e é o recebimento de ofício que é constatado aqui por uma correspondência com o AR. O terceiro ponto diz respeito à necessidade, à avaliação da suspensão do prazo para interrupção de recursos, tendo em base com o fundamento pedido de cópia. Aqui nós avaliamos que sim o pedido de cópia na medida em que o agente não teve o acesso aos autos é motivo para a suspensão do prazo. Contudo, a nossa avaliação, que aqui surgiu no caso concreto, é que como se trata de um consórcio, esse benefício, que é um benefício pessoal, embora em geral não possa ser estendido a terceiros, no caso específico aqui ele abrange todos os integrantes, porque no caso deles ocorre claramente aqui uma comunhão de direitos e obrigações em relações recíprocas. E houve também uma consulta aqui em relação à questão do pagamento de ARAS e a Procuradoria entendeu que são situações bastante distintas à contratação do adiantamento por parte dos contratantes que têm essa figura do direito civil das ARAS, que não se confunde com a garantia de fiel cumprimento, que diferentemente daqueles não é uma sanção e sim uma modalidade de satisfação de uma obrigação que está no contrato. Então são essas as considerações da Procuradoria constantes do parecer 10 de 2014. O atraso nas obras sob responsabilidade da TESO é incontroverso, já que o prazo contratual para a entrada de operação era 27 de julho de 2013. Por ocasião da emissão da nota TECO 19, ou seja, em janeiro de 2014, as obras já estavam bastante atrasadas e tinham a seguinte expectativa de entrar na operação. Era para o final, a mais distante, 15 de junho e a primeira, 25 de maio de 2014. E de acordo com o relatório de acompanhamento dos empreendimentos de transmissão em 13 de maio, disponibilizado pelo Sistema de Gestão da Transmissão, as novas previsões são as seguintes. A melhor das hipóteses, que é a linha Porto Alegre 9 e Porto Alegre 8, é 10 de novembro de 2014 e a última é a subestação de Restinga, com a linha de Restinga Porto Alegre, em 10 de janeiro de 2015. Conforme pode-se observar, o atraso será ainda maior, já que cinco obras estão com previsão para o último trimestre deste ano, e duas obras estão previstas para entrar em operação somente em janeiro de 2015. Ademais, em razão do ritmo das obras, não há qualquer garantia que essa nova previsão se concretizará. A concessionária sustenta em síntese que a garantia de fidel cumprimento não poderia ser executada, pois até o momento não houve aplicação de nenhuma penalidade no que se refere à desobediência de cronograma, e que a ANEL, por meio da Resolução 63, estabeleceu o procedimento próprio à aplicação de penalidades, o qual deve ser rigorosamente observado, sob pena de nulidade do processo administrativo. Argumenta também que a concessionária existe a previsão contratual para a revisão dos cronogramas. No ponto, ressalta-se que a garantia de fidel cumprimento é um pré-requisito para a celebração do contrato de concessão e o objetivo é assegurar as obrigações neles constantes sejam cumpridas. No caso em comento, o que se observa é que o serviço público contratado não ficou disponível na data prevista pelo planejamento governamental, 27 de julho de 2013. O que vem impedindo, desde então, a realização dos benefícios que esse serviço traz à economia e à população em geral. Ainda sobre a garantia de fidel cumprimento, e com base nas deliberações de casos similares, cumpre destacar também que já está pacificado no nome dessa agência o entendimento de que não se faz necessário que a execução da garantia seja precedida com aprovação de prejuízos incorrido na administração pública. Isso porque, primeiro, o prejuízo é consequência imediata e inevitável do atraso ou da ausência da entrega do objeto contratado. Segundo, defender o contrário significaria afirmar que a administração realizou licitação desnecessária ou fixou a esmo prazo para a entrega das obras. E terceiro, exigir a comprovação do prejuízo burocratizaria o processo desvirtuando a essência e a finalidade da garantia. Que são precisamente as de viabilizar a execução séria e eficaz, de maneira a conferir segurança no negócio jurídico. E quarto, a Lei 866 de 93, o edital, não exige a demonstração do prejuízo como antecedente da execução da garantia de fidel cumprimento. E com relação ao comentário apresentado pela Concessionária sobre a possibilidade de revisão do cronograma em fase das dificuldades na obtenção de licenças de instalação, por exemplo, observe que a SCT já havia salientado que as justificativas apresentadas não foram capazes de justificar a sua revisão. Portanto, uma vez caracterizado o descumprimento do cronograma de implantação e tendo sido oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa pelo interessado, a execução da garantia de fidel cumprimento é medida que se impõe. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, o voto por primeiro conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela transmissora de energia Sul-Brasil e por conseguinte, manter a decisão de executar a garantia de fidel cumprimento do contrato de concessão 01-2011-ANEL. E por fim, voto por determinar a SCT em conjunto com a PGE que envide todos os esforços necessários para garantir a execução da referida garantia. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela transmissora de energia Sul-Brasil Limitada e por conseguinte manter a decisão de executar a garantia de fidel cumprimento do contrato de concessão 01-2011-ANEL. Também vou determinar que a SCT em conjunto com a Procuradoria evite todos os esforços necessários para assegurar que a execução da garantia se verifique. Próximo. E aí Obrigado.